Me pareceu meio arrogante, está insinuando que você é muito mais forte que eu? É, eu sou mais forte que você. Então vamos a batalha do guerreiro de classe baixa Goku vs o grande Vegeta. Batalha que vem sendo travada há séculos para descobrir qual mais forte, pois saga após saga ambos vêm se superando. Sempre com a vantagem do guerreiro Son Goku que supera Vegeta saga após saga. Como aconteceu com sua forma Super Saiyajin 3 que ele usou contra Majin Buu no final de Dragon Ball Z. E com seu instinto superior, qual que ele usa no final do Torneio do Poder contra Jiren. Que deixa muito óbvio que Goku superou o Vegeta, mas os últimos capítulos do mangá de Dragon Ball geram especulações de quem realmente ganha, Goku ou Vegeta. Vamos ao mangá. Começamos na nova saga no capítulo 70, onde temos Granora, um ser Eojin que está pedindo as esferas do dragão de seu planeta para ser o mais forte. Para conseguir completar sua vingança contra os Saiyajins. Mas o dragão não consegue realizar seu pedido, pois está além de seus poderes, deixar Granora como o mais forte. Então o dragão diz a Granora que se ele comprimir a vida de Granora, deixaria o Granora como o mais forte, excluindo os deuses. Granora aceitou o pedido. Enquanto isso, vamos ao treinamento do Vegeta que está aprendendo o Hakai com o Bios. E já está conseguindo usar a base de tal habilidade. E Goku aprendendo a usar o instinto superior sem se transformar com o Whis. Já conseguindo usar tal habilidade em sua forma base. Mas são chamados para ajudar um planeta que está precisando de ajuda e os dois vão. Quando eles chegam lá, dizem que tal inimiga está escondida atrás das montanhas. Então os dois escolhem ir atrás dele. Mas quando estão no caminho, Goku sente uma presença estranha. Logo depois, eles são atacados. Então eles decidem se transformar e lutar. Goku, o instinto superior e Vegeta na sua forma pro Red. E mesmo depois de se transformar, Goku ainda foi atingido e cai desmaiado no chão. Quando ele se levanta, percebe que o inimigo e logo ataca. Percebemos que o inimigo é o Granora, que facilmente desvia do golpe do Goku e vai para trás dele e começam a lutar. Onde parece que o Granora está com vantagem, mas Goku usa sua forma God com o instinto superior. É, isso é possível. Mas mesmo assim, Granora acerta Goku, que cai desmaiado no batalho. Então Goku se levanta e usa sua forma Blue e volta para a batalha. Mas por não aguentar muito, ativa o seu instinto superior completo e dá um pau no Granora. Aí que vem uma coisa muito importante. Porque descobrimos que aquele Granora que Goku estava lutando era apenas um clone do Granora. O qual o Goku estava sofrendo tanto. Então Goku, ele literalmente é acabado quando ele é acertado pelo Granora verdadeiro. Aí que aparece o Vegeta para acabar com a conversa de quem é mais forte. Já ativa o Super Saiyajin Blue e parte para cima do Granora, mas começa a apanhar. Mas percebemos uma coisa importante. Nessa luta, Vegeta Super Saiyajin Blue aguentou muito mais que Goku. Ou seja, a existência do Vegeta Super Saiyajin Blue já é muito maior do que a do instinto superior. Mas para a final de conversa, Vegeta segura o golpe de Granora. E aí vemos a cena linda. Vegeta Ego Superior. A transformação concedida pelo poder do Hakai. Que quanto mais você apanha, mais você fica forte. Aí vemos uma diferença evitante entre Vegeta e Goku. Pois Vegeta vai para cima do Granora batendo nele e Granora fica totalmente sem reação. E essa luta prova que Vegeta estava muito acima do Granora em todos os atributos. O mesmo Granora que acertou Goku e o deixou desacordado. Então Granora teve que usar 100% para ganhar do Vegeta. Isso em uma batalha já provaria que Vegeta vence por ser mais rápido, mais forte, mais ágil, mais resistente. E a habilidade do Vegeta vai deixando ele cada vez mais forte. Enquanto a do Goku vai desgastando ele. Então, vitória do Vegeta. Parece que você quer lutar a sério, não é? Ah, é? Eu pensei que já era a sério. Mas se ainda não é, então manda logo todo o seu poder.